Kaique é um jovem de 17 anos que vem se destacando nas competições de atletismo, onde já representou o estado de Rondônia em diversas oportunidades. Fui convocado para participar das seletivas municipais em Espigão do Oeste. Naquele ano eu era infantil e fui participar da seletiva municipal e acabei me destacando entre os demais atletas e acabei passando para a fase regional, em Pimenta Bueno. Em Pimenta Bueno, novamente me destaquei perante os atletas da região de Pimenta, Espigão, Cacual e acabei passando para a fase estadual infantil. E, muito triste, acabei me mudando de cidade e não acabei participando da fase estadual. Voltando para Novo Horizonte, onde era a minha cidade desde pequeno, voltando para lá, veio a pandemia, acabei subindo para o cargo juvenil, veio a pandemia, dois anos de pandemias e não teve JOER. Acabei participando do meu último ano juvenil no JOER. E aí eu acabei me destacando novamente no municipal, no regional e no estadual. E fui consagrado com a vitória no estadual e no povo brasileiro. Muito gratificante representar meu estado, meu município, a minha escola, que minha escola não levava alunos a nível nacional há seis anos. Como atleta independente, normalmente, no meu município, que é só eu que corro, pratico muitos esportes para competições, eu faço fortalecimento muscular, corridas, faço corridas de seis quilômetros, para pelo menos fortalecer os músculos. Normalmente, treino em campo, minha explosão, treino em campo de areia, em questão de salto de distância, explosão até chegar no campo de areia. Então, tenho vários treinamentos para fazer um fortalecimento. Teste físico em areia, um local mais pesado, tudo mais. Terminando as fases escolares, pretendo continuar meus planejamentos para 2023, seguindo carreira adulta, pela federação, Porto Velho, para fora do estado, representar. A técnica Andréia Lopes conta sobre o cronograma de competições do próximo mês e sobre a possibilidade do CAIC representar o Brasil na Turquia. Nós temos, no dia 18 de março, a competição da federação, o Campeonato Estadual Sub-20, em Porto Velho. O CAIC também estará representando o estado de Rondônia, o município dele também, de Novo Horizonte. E a modalidade dele é os 100 metros, salto em distância, que ele se destaca, com grandes resultados. A expectativa é do CAIC chegar nas finais do quarto campeonato brasileiro de atletismo para que ele possa representar o nosso país na Turquia, nas provas do 100 e no salto em distância.